São agora no cavalo que vem na ponta, vamos ver como é que vai agir. Isso aí, agora vamos juntos com o Umbu do Infinito, Box 66, Miguel Souza, líder com 19,117. Tá aí a primeira esvarrada, sujeição realizada, São Cepeca e Cachoeira do Sul em pista. Dois giros para cada lado. Posicionou. Um abraço ao nosso superintendente. Bom trabalho. Frederico. Frederico Araújo, o Ico, que esteve conosco no último fim de semana. Grande abraço, Ico. Superintendente do registro general. Luciano, mandou mensagem aqui também, colega técnico. Luciano Passos. Isso. Um grande abraço pro Luciano. O Tiago que tá lá trabalhando, o Tiago Persice. É, parceria. Vamos aí. E toda a turma que trabalha em prol dessa organização, pra que nossas provas tenham esse resultado. Uma boa prova sendo realizada pelo Umbu do Infinito, dois giros para o outro lado agora. E prepara, então, para a atropelada final. Arrancada de 40 metros. O Márcio Ribeiro nos manda um recadinho aqui. Mais uma vez estamos ligados, acompanhando a transmissão e o espetáculo desses cavalos que esquentam essa manhã gelada no sul do país. Cabanha Dom Antenor, lá de Piratini, no Rio Grande do Sul. Mandando um abraço a todos e parabenizando, então, pela transmissão, Márcio Ribeiro. Obrigada, Márcio. Quem também está conosco, Lucas Gabriel, o Rodrigo Ferreira, Rivelino Pires, Maria Castro, de olho no cavalo crioulo, o Beto Rosa, também em Cachoeira do Sul. Concluída a prova do voto 66. E a média 15 e 500. Acompanhe as parciais em tempo real. Então, é assim, a...